Olá pessoal, na nossa atividade de hoje do curso de Google Earth Pro em sala de aula para o pessoal do Polo Universitário de Santo Antônio da Patrulha, nós vamos trabalhar então nessa terceira atividade com como gerar um mapa. Então a gente vai gerar um produto de informação, ele vai ter título, descrição, a escala gráfica, o norte, a legenda, conforme deve ser então um mapa. Então a gente vai salvar esse mapa, esse arquivo como PDF e também como imagem de JPG e em seguida eu vou mostrar para vocês como obter algumas orientações sobre o programa num fórum online e também alguns detalhes para algumas orientações para o projeto que vocês vão fazer ao final do curso e apresentação dele que vai ser então no dia 28 de julho, daqui duas semanas. Bom, vamos lá. Como vocês podem observar aqui no canto esquerdo nos meus lugares, como eu disse antes, tudo aquilo que vocês deixarem salvo nos meus lugares, vai aparecer sempre que vocês abrirem o Google Earth Pro. Então eu vou diretamente aqui para o Polo Santo Antônio, clicando duas vezes. E como eu quero fazer um mapa com a localização do Polo, eu quero incluir mais dados para que ele fique melhor ainda explicado para outras pessoas. Então é um mapa de localização, para quem não conhece Santo Antônio, para quem não conhece o Polo, saber um pouco mais sobre ele, né? Bom, vou fechar. Eu vou clicar com o botão direito aqui no marcador do Polo Santo Antônio, ir em propriedades e aqui eu vou acrescentar mais detalhes ao Polo, então. Polo Santo Antônio da Patrulha, eu vou alterar o marcador, vou colocar um alfinete, aqui que eu posso arrastá-lo, dar ok. Bom, na descrição, então, eu vou buscar a descrição do Polo Universitário no Google. Bom, vou procurar, então, por Polo Universitário Santo Antônio da Patrulha, entrar aqui na página de vocês. Aqui é a página do Polo Universitário, eu quero saber um pouco mais, então, vou aqui em institucional, quem somos. Aqui explica um pouquinho, né, sobre o Polo, sobre tudo que foi realizado, a questão das parcerias. E eu vou deixar claro, então, ali na minha descrição, o objetivo, né, de algum dos trabalhos, né, da implantação do Polo. Bom, vou copiar, então, o objetivo, né, de uma das áreas do Polo, que é o Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal, que é a área que a gente, que eu concentro aqui, as nossas atividades, dar Ctrl C, volto para o Google Earth e coloco os detalhes aqui na descrição. Aí, também vou adicionar um link, esse link vai ser aqui da página inicial do Polo, polosap.com.br. Volto no Google Earth, vou colar o link, dar OK. Vou adicionar também uma imagem. Essas imagens, elas são imagens públicas, né, então, você deve pegar imagens que têm um URL, um link de internet. Eu vou voltar para o Google, vou procurar novamente por Polo Universitário. Agora, em imagens. Aqui, eu vou buscar pelo logo do Polo e em visualizar imagem. Aqui, então, eu tenho o link da imagem do logo do Polo. Vou copiar, colar o link da imagem e dar OK. OK. Então, quando eu clico agora sobre o meu alfinete, eu tenho os detalhes da descrição que eu coloquei, o link que leva para o site do Polo e também a imagem com o logo do Polo. Vou fechar. Observem, pessoal, que tratando-se de um mapa, sempre que a gente aumenta ou diminui o zoom, como eu já expliquei para vocês, isso muda o ângulo de visualização da imagem. Então, para ter um mapa real, a gente precisa da visão ortogonal. Então, aperta sempre, coloca na localização que vocês querem e apertem sempre o R, porque essa deve ser a visão do nosso mapa. Bom, então, feito isso, nós vamos, então, ir para realmente a descrição do mapa. Observem, aqui na parte superior, que nós temos algumas opções, né? Para enviar por e-mail, para imprimir, para salvar a imagem ou para visualizar no Google Maps. Para criar um mapa, vocês precisam da ferramenta imprimir. Clique sobre imprimir e aqui ele, então, mostra como será esse mapa. Então, vocês têm que editar, eu vou colocar aqui localização, é um mapa de localização do Polo Santo Antônio. Aqui, uma descrição para o meu mapa, eu vou colocar mapa de localização localização do Polo Universitário Santo Antônio da Patrulha. Vou corrigir aqui. Bom, observem agora na minha legenda, vocês, quando está habilitada a camada lugares, esses lugares podem aparecer na legenda, então, basta que vocês editem e tirem a seleção, né, do lugar. Atualizem e, então, para aparecer só aquilo que vocês querem. Da mesma forma, se o mapa, se vocês quiserem colocar outros detalhes no mapa, por exemplo, a gente tem aqui o campo de futebol que a gente traçou antes, que não é um marcador, mas que a gente também pode adicionar o marcador para o campo de futebol. Tudo que estiver habilitado aqui na camada lugares, que vocês selecionarem, vocês podem alterar a legenda para atualizar a visualização. Então, tudo que está nesse quadro, né, nessa visualização, observem todos os pontos da camada habilitada de lugares, aparecerão nesse mapa, e vocês selecionam só aquilo que vocês têm interesse, que realmente apareça no mapa. E quando vocês atualizarem a visualização, vai mudar também aqui na legenda. Bom, vou fechar, voltar aqui para o polo. Clicar sobre o R, lembrando sempre para a nossa visão ortogonal. Vou editar a legenda para atualizar a visualização. Então, aqui nessa visualização só temos o polo. Vou fechar. Aqui, eu também posso mudar no mapa, né, o local que eu vou colocar o meu norte. E também a escala gráfica. E observem, né, que é uma observação interessante de se fazer com os alunos e nós temos uma atividade também, a questão da escala, com a escala maior ou menor, dependendo da aproximação. Ó, sempre que eu aumento ou diminuo o zoom, clico novamente em R para a visualização ortogonal. Bom, e agora eu tenho outras opções para fazer esse mapa. Aqui em opções de mapa, cliquem, aí vocês vão ter aquilo que vocês querem que apareça no mapa, a escala dele, e aqui também tem opções de cor desse mapa. Isso vai ser um mapa colorido, como está a imagem, um mapa básico, né, com algumas cores... Ele demora um pouco para carregar, com algumas cores desaturadas. Ou também um mapa em escala de cinza, que pode ser útil, né, para questões de impressão, enfim. Como esse mapa não vai ser impresso, eu vou deixá-lo colorido. E aqui eu tenho as configurações de página desse mapa. Então, o tamanho do papel que ele vai ter, a orientação, se vai ter margem, vou colocar um papel padrão, né, A4. Observem que o mapa está na orientação de paisagem, eu posso deixá-lo na orientação de retrato. Isso, né, vale para a hora que esse mapa for salvo em PDF, tá? Vou botar aqui. Observem que ele vai para a configuração da minha página, de uma página de... Uma página, então, de A4, né? Vou deixar o meu mapa na orientação de paisagem. Que fica melhor. Bom, então, isso, se eu salvar agora, vai ser isso que vai aparecer no nosso PDF. Então, basta clicar aqui em salvar PDF. E vocês vão ter esse mapa no computador de vocês. Eu vou colocar como mapa Ana Paula e salvar. Observem que ele leva alguns instantes para salvar. E aqui, vocês também podem... Alterar a qualidade dessa... Como ele salva para impressão, vocês podem alterar a qualidade disso, né? A alta, média ou baixa. E se vocês forem imprimir, basta selecionar uma impressora, né? Que ele vai preparar a impressão. Observem que quanto maior a qualidade, demora um pouco mais para preparar essa impressão, ok? Bom, agora, vocês já temos, né? Vou abrir para vocês como ficou. Aqui está o meu mapa em PDF. Aqui está o meu mapa. Em outras imagens, né? Dependendo do lugar, a gente tem imagens com uma qualidade melhor. O mapa fica ainda mais nítido. Bom, aqui a gente tem, então, o mapa em PDF. Vou voltar aqui para vocês observarem uma coisa. Eu posso criar um mapa de um caminho que eu tiver interesse em fazer. Então, o mapa de uma trilha, por exemplo. Se vocês traçarem o caminho... Aqui, como esse, vocês editam a legenda para atualizar a visualização. Então, deixem, então, só. Vocês podem deixar também alguma área em volta, né? Como tem aqui o campo, outras questões de localização. Mas que estejam mais visíveis e sejam interessantes para localização. Pontos de referência mesmo. Aqui a gente tem uma brigada militar, que é interessante. Um hotel. Enfim, vou editar. Nesse momento, eu vou deixar só o caminho. E o polo. Isso também vocês podem, então, alterar, né? Não só para localização, mas... Nesse caso, não é mais um mapa de localização. É um mapa do caminho. Entre o polo universitário. Vou colocar aí a casa de Ana Paula, mas... Quem sabe vocês queiram, talvez, uma atividade muito prática para o dia a dia. Quantas vezes a gente não faz uma festa, um aniversário no lugar que as pessoas desconhecem. Então, é bacana vocês fazerem um mapa de caminho entre um ponto conhecido por todos, né? Um ponto de referência e chegando até esse lugar, né? Bom, então, aqui já é editado, né? A gente tem um caminho e o polo. O polo, então, é a minha saída de referência. Aqui o caminho. Agora, eu poderia salvar novamente esse PDF. Clicando em salvar PDF. É só vocês darem o nome, né? Já fica aqui como documento PDF. Bom, vou fechar. Voltar para visualização. Agora, para vocês salvarem esse mapa como imagem... Aqui, logo ao lado de onde está a nossa ferramenta de impressão, a gente tem salvar imagem. Salvar imagem vai, mais uma vez, fazer como anteriormente, né? Com o PDF. Ele nos dá o título, a descrição, o norte, a escala e a legenda. Agora, posso alterar a visualização, sempre clicando no R ao final. E aqui, eu também posso escolher as cores do mapa e uma resolução. Posso ter uma resolução HD, ultra HD, uma resolução realmente de qualidade para esse mapa. Se eu tiver uma imagem, dependendo do lugar, uma imagem de grande resolução, isso daqui fica ainda melhor. Então, basta que eu salve a imagem, também dê o nome. Esse eu vou colocar mapa, caminho Ana Paula. Aqui está, então, como imagem, JPEG. E salvar. Está pronto. Essa está em resolução normal. Mas, se eu quiser salvar numa resolução maior, observem que ele vai adequando na página, conforme a resolução. Isso demora um pouco mais para ser salvo, ok? Bom, então, a partir disso, e chegando ao fim das nossas atividades propostas nesse primeiro momento, né? É um curso ainda introdutório. Então, eu vou pedir para vocês desenvolverem uma atividade. A gente teve várias ideias, né? No início, na primeira atividade, sobre o que fazer com essas ferramentas. Então, eu vou pedir para que vocês realmente desenvolvam uma atividade do início ao fim, usando o Google Earth. Então, nós vamos... Eu vou mostrar para vocês, né? Um exemplo disso. Voltem para o Google e procurem no Google por Academia Edu. Esse é um site que concentra pesquisas e artigos de muitas pessoas, né? Vocês podem fazer o link, o login com o Google, né? Com a conta do Gmail ou com o Facebook. Vou fazer o meu login aqui. Bom, feito o login, assim que vocês procurarem, vocês podem procurar aqui no link da Academia.edu. Logo que vocês abrem outra forma, né? Também logo ao abrir essa pesquisa no Google, vocês podem digitar aqui em resultados de Academia.edu. Tem o meu nome, Ana Paula, Matheus Milena. Vamos abrir aqui a minha página. Rolando a página para baixo, a gente tem algumas coisas que eu postei aqui e uma delas, então, é o meu trabalho de conclusão de curso. Eu vou pedir para vocês darem uma olhada, não no trabalho todo, é claro, mas bem no finalzinho... Aqui a gente já tem algumas atividades. Observem, então. O que eu espero de vocês é que vocês criem uma atividade feita com o Google Earth aplicada num tema de interesse de vocês. Eu tive várias surpresas, assim, bastante positivas quando vocês postaram aquilo que vocês pretendiam fazer na primeira atividade. Então, é isso que eu quero que vocês desenvolvam. Aquilo que vocês pensaram que seria possível, tentem trazer isso de uma forma didática, de uma forma realmente aplicável sobre como seria feito. Aqui no meu trabalho de conclusão de curso, a gente tem um exemplo. Eu usei todos os conteúdos e as atividades propostas pelo caderno do Estado de São Paulo. Aqui é para a quinta série, hoje é sexto ano, primeiro semestre. Então, o tema era paisagem, o subtema, os ritmos e ciclos da natureza. Então, a atividade seria analisar paisagens com mudanças naturais em datas diferentes. Então, aqui eu usaria, então, para essa análise da paisagem em datas diferentes, a questão das imagens históricas, mais ou menos antigas. E aqui falam as camadas que eu devo deixar habilitadas para observar isso. E bem ao final, a gente tem cada caderninho que eu desenvolvi de atividades para ser trabalhado com cada série. Então, como eram essas atividades? Aqui está um pouco reduzido, né? Vocês podem fazer o download aqui no canto e aí vocês vão ter isso em uma qualidade melhor. Mas falavam um pouco sobre o Google Earth, o que era, o que fazia, o que era uma imagem de satélite, o que se faz com isso, né? E para começar, a primeira atividade era, então, aquela que eu falei para vocês no primeiro momento, entre a casa e a escola. E a segunda atividade era, então, para trabalhar com temas específicos daquele semestre para cada série que eu apliquei as atividades. Então, aqui eu tenho uma sugestão de atividade, eu vou disponibilizar para vocês, como eu já disse anteriormente, um link do Google Drive que vai direcionar para vocês, também é uma outra ferramenta para vocês trabalharem e observarem, né? Vai direcionar vocês para essa pasta do Google Drive, que tem outras oficinas que eu fiz trabalhando no Google Earth, e também tem meu TCC aqui, em PDF, e tem cada caderninho dessas atividades. Então, vocês podem abrir um por um. Por exemplo, esse é o caderno da oitava série, né? Atualmente, o nono ano. Atividade, por exemplo, a primeira atividade que era entre a casa e a escola, pedia para eles procurarem pelo endereço, pelo endereço da escola, adicionarem os marcadores, verem a distância com a régua e também com o caminho. Quando eu fiz essa atividade, em 2012, se eu não me engano, 2012, eu acho, o Google Earth Pro ainda não estava disponível. Então, essas atividades foram feitas com o Google Earth, que não era a versão Pro, né? Que ainda não era grátis. Então, a gente tem mais ainda ferramentas para explorar, porque naquele momento a gente não conseguia obter os polígonos, as áreas, enfim. Bom, a segunda atividade aqui, para o oitava série e nono ano, era a questão das diferenças demográficas. Eu ia selecionar algumas camadas, voar para cada lugar e marcar com um ponto, né? Como eu disse para vocês, isso facilita que você vá de um ponto a outro. Aqui tem as camadas que deveriam ser selecionadas e a questão dos lugares para onde eles iam. Voar para Nova York, para São Paulo, para Campinas. Naquele momento, eu trabalhava na cidade de Ourinhos, né? Estado de São Paulo, divisa com Paraná. Ourinhos e Salto Grande, que é uma cidade bem ao lado de Ourinhos. E trabalhava com ele, então, os conceitos de megalópole, metrópole, e trazendo a discussão sobre a densidade demográfica de Ourinhos, e se eles estariam em uma dessas categorias, né? Bom, e a atividade final que eu coloquei para os alunos, que também pode ficar como uma questão para vocês explorarem mesmo, era para ver a ferramenta do Google Earth para voar para Marte, para a Lua e para o céu. Bom, vou mostrar aqui para vocês. É essa ferramenta aqui, que a gente tem um desenho de um planeta. Aqui vocês podem ir para outros, outro planeta, no caso Marte, ou para a Lua, ou para observar as constelações, o que também pode ser produtivo, aí numa discussão talvez sobre astronomia, enfim. A gente tem diversas informações aqui na Lua, fotos das crateras, em muito boa definição, então, uma coisa bastante legal de se explorar também, mas isso fica como uma atividade de busca de vocês mesmo, uma atividade de fuçar as coisas, né? Bom, então, eu vou deixar disponível para vocês esses caderninhos que eu estou mostrando aqui, que está aqui desde a quinta série, atual, sexto ano, até o nono ano. Tem também algumas oficinas de introdução ao Google Earth com outras atividades. Eu vou também incluir aqui algumas leituras complementares. Eu vou deixar o link para esse drive, eu vou compartilhar com vocês. Eu vou deixar lá... Selecionei a pasta toda. Então, eu vou deixar a pasta toda para eu compartilhar com vocês. Lá na página do Moodle, eu vou deixar o link. E aqui vocês vão poder explorar para ter ideias dessas atividades. Vou deixar descrito também como vai ser essa atividade, o que eu espero de vocês. E a gente vai ter um outro momento, então, que vai ser na próxima semana, na próxima quinta-feira. Durante essa semana, nós vamos marcar alguns horários, né? E na próxima quinta-feira, eu vou conversar com vocês, pode ser por hangout, por e-mail, ou da forma que vocês preferirem, para tirar dúvidas, ajudar vocês no projeto pessoal de cada um. Para daí, então, na semana do dia 28 de julho, no dia 28 de julho, a gente vai se reunir num hangout, todos. E cada um vai apresentar um pouco sobre o seu projeto. E aí, o que eu espero de vocês é que esse projeto, ele tem, então, uma atividade didática descrita como nesse caderninho de como seria essa atividade. Então, uma atividade explicada para alunos, né? Como eu mostrei para vocês aqui antes. Uma atividade desse tipo, né? O que eles têm que fazer, marcar, o que eles vão marcar, para onde eles vão, o que eles vão fazer, o que eles vão analisar, né? Se vão ter respostas, enfim. Uma atividade baseada nesse modelo desses caderninhos que eu deixei para vocês. E, ainda, que vocês desenvolvam, né? Essa atividade, algumas pessoas já fizeram isso com a atividade anterior. Então, que vocês, por exemplo, se vocês vão fazer uma atividade, como eu disse antes de buscar densidade populacional, né? Vou buscar por Nova York. Vou pesquisar. Aqui mostra, né? Bastante a concentração das construções, principalmente. Aqui a gente tem Central Park. Aqui, Nova York, Manhattan. Uma concentração bastante grande de construções. Aqui está habilitada a minha camada de construções em 3D. Então, observem. Então, nessa atividade, os alunos viriam para Nova York. E teriam uma comparação, por exemplo, entre Nova York e Salto Grande, que era uma cidade bem próxima deles. Eu vou atribuir um marcador aqui, para ficar mais fácil de retornar. Agora, vou para o Salto Grande. E também trabalho com essa questão, primeiro, né? Do tamanho do município, dessa concentração ou não de casas, né? E aí, estabelecer uma comparação. Então, o que eu quero? Que cada vez, cada etapa da atividade, vocês deem um print screen, né? No teclado de vocês, que é a captura de tela. E aí, copiem isso num documento, onde estará também a atividade. Então, vocês têm que ter um documento com atividade, como a do caderninho, além das capturas de tela, daquilo que vocês pediram para que os alunos desenvolvessem. Então, na próxima semana, quem tiver dúvida, quem quiser qualquer sugestão, ou então não deu certo em alguma questão da atividade, a gente vai marcar, né? Para conversar e, pessoal, busquem usar todas as ferramentas possíveis que vocês considerarem, assim, interessantes para a atividade, para aprofundar a atividade. Vou dar um exemplo para vocês. Essa atividade que eu fiz no caderninho durou com os alunos uma aula de 50 minutos. Só que, assim, eu levei os alunos até a universidade, onde a gente chegou, todos sentaram, desenvolveu a atividade, levei eles de volta para a escola, então foi um tempo bastante limitado. Então, pensem numa atividade com um tempo mais confortável de se executar, né? Tanto para vocês, para que não seja uma atividade feita às pressas, quanto para os alunos, porque é interessante que eles não façam só atividade, mas que eles também naveguem pelo programa, que eles tirem suas curiosidades e que isso instigue eles a procurarem mais sobre outras coisas, outros detalhes e outras cidades, porque a gente consegue muitas informações através do programa. Então, nós ficamos combinados, né? Na próxima semana, vamos tirar as dúvidas e, na semana seguinte, as apresentações. Espero vocês, espero que vocês tenham gostado e que as atividades sejam bastante produtivas e legais. Até a semana que vem!